Música Tá uma rosada? Vamos voltar pra Londrina Vamos voltar pra Londrina Vamos voltar pra Londrina Vai lá pega a faca Vamos voltar pra Londrina então Ô gringo Pega essas coisas, vamos voltar pra Londrina Mano não dá pra ficar aqui não Caralho viado Ela pegou a faca mano Pega a faca aqui ó Ah ah Meu Deus Vai lá Mãe tá com a faca na mão Mãe ela tá com a faca na mão e quer acertar a gente Não tenta chegar perdendo a mão A faca tava por trás da TV Ela escondeu a faca Não tenta chegar perdendo a mão que ela vai pegar um cê mano Ela tentou não atajar com essa faca Meu Deus do céu Até ela Não Mercedes Caralho Caralho Mano não ficou um cê Caralho Gringo Vamos pegar o seguinte Peça atenção ó Vamos tentar tirar a faca dela Eu vou tentar tirar a faca dela Cuidado Que ela tava com a faca da faca Ela tava lá atrás da TV lá ó Cuidado que cê é um risco mano Não Não tem culpa que ela tá sendo dominada pelo marido dela Tô sendo mais calmo possível Já seria quase 5 da manhã Ela não dormiu Mas ela tem que tirar ela daqui Porque a família dela corre perigo A mulher tá internada ainda Ela tá andando com a faca na mão Quer pegar a gente com a faca Cuidado A gente tem que tomar a faca dela e tirar ela daqui Urgente Cuidado Porque cê sabe que ela tá sendo dominada pelo marido dela Conversa com ela Você ficou mais tempo com ela aqui Conversa com ela É agora eu Vai Chama ela Chama Oi Mercedes Vai embora Eu vim Eu vou te matar Eu sou seu neto Vai embora que eu vou te matar Eu vim em paz Eu vou te comer Eu vou te comer Eu vou te comer Mercedes vamos sair daqui Que isso mano Mano isso ai não ela tá falando É o inimigo O inimigo tá usando ela Meu marido mandou Você mesmo mandou você fazer o que Vou te matar Eu Mano a gente são pessoas do bem A gente A gente A gente Quer ser melhor Fala fim como é que amanhã vai entender Que nervoso fim Que nervoso fim Vou te matar Você não vai matar gente A gente vai te ajudar E nem vai te acessar a casa Eu vou sim Eu vou te matar sim Não vai não Vou É a coisa ruim de tá dominando você Não deixa o cara ruim de te dominar não 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 eu quero te matar Larga essa faca Vai lá pra vocês Vai lá pra vocês Só peste Vai Não sei que a mulher tá virada Tu girai Larga essa faca Eu vou comer sua tripa Oxi Que isso mano Vai empreendendo Não precisa de um pastor urgente Vem pastor Vamos levar essa mulher Eu vou vender seu sangue Vamos internar ela fim Vamos Vamos Sabe daqui Eu não aguento ficar aqui mais não Eu não vou ficar aqui mais sozinho não Eu não vou levar ela hoje Me deixe em paz Se você não levar ela Mas eu vou pegar seu carro E eu vou ir lá pra Londrina Pera aí Pera aí Meu marido tá aqui Onde? Larga essa faca Mercedes Larga essa faca Larga Vem pra cá Larga a faca Olha lá Mercedes Larga essa faca Mercedes Vamos sair daqui Vamos pra Londrina Jogou 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 a faca Jogou a faca Então vamos lá Não sei que jogou mesmo Jogou a faca Jogou o seu barulho Eu vou ficar aqui A gente vai levar você daqui É pro seu bem Eu vou ficar com o meu marido O seu marido Não quer voltar pra outra casa? Ó Ele vai ter que falar pra ele Ele vai Voltando pra aquela outra casa lá Mas eu levo direto pra uma posição E comunicar a família Só que se nós jogar esse palco pro criança Sabe que é agressão? É É Mercedes Ó Vou com calma Não me ataque Larga essa faca Tá bom? Não Nós somos amigos Ok Eu vim de longe Eu vim de longe pra que te ajudar Eu vou pegar a faca Não Que faca? É no chão Ela largou Mercedes Eu vou pegar a faca Mercedes Vamos sair daqui Mercedes Vamos pegar a viagem Vamos Pode ser Mercedes? Pega essa faca Pode ser Então vamos então Vamos pra Londrina, tá? Vamos pra Londrina, tá? Quer abraçar eu? Vamos abraçar eu Ai 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 Ô pinguim Solta ele da Mercedes Solta ele da Mercedes Solta ele da Mercedes Solta 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 Quem sai? Meu Deus do céu Quem sai? Falando pra você Tá muito bravo Tá muito bravo Mercedes Para Mercedes Gringo do céu Tô falando cara Tô falando Você aperta minha garganta de um jeito mano Parece que não tem essa em força Ó Cara vamos sair daqui irmão Vamos embora aqui Mercedes Vamos trancar essa casa Vamos levar essa mesa Vamos Mercedes Vem aqui Vem Mercedes Vem pra fora A senhora tá bem? Tô Você me machucou Você sabe que você machucou agora eu Você machucou eu Mercedes Não machuquei não Machucou eu Quem fez? Eu machuquei O seu marido fez que pediu que você fazia isso? É Ele que mandou fazer isso Ele tá na casa? Ele tá É o espírito do seu marido? É o espírito do meu marido Aonde ele tá agora? Ele tá aqui Aqui aonde? A ponta? Tá lá no quarto Lá no quarto? Tá Fala pra ele que você vai embora daqui Ele não vai A senhora vai A senhora pode ir Vamo A gente vai levar a senhora pra passear de carro A senhora quer? Quer Vamo Vamo passear de carro Vamo? Vamo Vamo Vem Mercedes Vem Vamo 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 regular Marutil Vamo Vamo Se Mudar Vamo Depois Vamo Vamo passear Vamos attractions carro é você vai conhecer uma família lá onde não vai ajudar não vamos lá então eu vou passear com a bengala vai não vai para outro lugar tá vamos lá